Essa música fala sobre a realidade Esse projeto eu tenho certeza Ele é cheio disso Isso é o que Cristo deixou pra nós Que passamos por um coelho As lindas de um com o outro, beleza? Um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro João Peça De que esse encontro não existe mais do que a nossa existir A nossa existir, a gente não vive mais do que a nossa existir A nossa existir, a gente não vive mais do que a nossa existir Não posso ser, se não estou sem você, pai e o filho espírito Mostrou que juntos somos um, em uma direção A nossa existir, a gente não vive mais do que a nossa existir Não existe mais do que a nossa existir O que é isso? O que é isso? Um, nó, dois, nós, eu, mais um, ou mais, um ser simplesmente, um é um poético do verdadeiro encontro, nó, no plural, nós. Se eu não é na garganta e de mais aflito, outros, o erudito, tem o antigo, e assim sucessiva, alternada e alternativamente, amigos, do saber, do lazer, do nosso e do namoro, nos termos livre e imperante. Daz-me que todo o meu ser, todo o meu querer ser, todo ouvido, e a ver ouvido, e por seus conteúdos ouvido, cada um que vir vai ter um poder, e a vida de ser, volte comigo, prática e diferente. Obrigado. 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 Aplausos